Enquanto exploravam uma caverna, um grupo de estudantes se perdeu e passou várias horas procurando uma saída. Quando saíram, perceberam que milhares de anos haviam se passado lá fora e as pessoas já haviam deixado a terra. Tudo começa quando um professor de arqueologia chamado Hopper descobre uma velha minivan nas montanhas. Dentro do veículo, ele encontra fotografias, desenhos e brinquedos infantis. O professor também percebe uma caverna um pouco acima e corre até lá para dar uma olhada, seu cachorro late e se recusa a se aproximar. Dentro da caverna, ele vê um homem, mas o desconhecido não responde quando é chamado, ficando parado em silêncio. Hopper foge de volta para a cidade e liga para sua aluna e assistente Jack para informá-la sobre o carro que viu, que não tinha ninguém dentro. Ele também pede que ela prepare uma mochila, pois deseja retornar à caverna e retomar sua busca. Ao chegar em casa, seus alunos estagiários chamados Jack e Taylor o aguardam com a mochila. Eles ficam intrigados com o carro que foi descoberto perto da caverna e pedem para acompanhá-lo. Mas Hopper diz que precisa ir sozinho. Na manhã seguinte, Hopper retorna às montanhas. Existem várias entradas para a caverna, por isso ele amarra cordas perto de cada uma para facilitar a fuga caso seja necessário. Novamente, seu cachorro se recusa a entrar e late diversas vezes como se tivesse algo errado lá dentro. Dentro da caverna, aquele homem do dia anterior que parecia um cowboy começa a se mover. Ele está com uma pistola e um lampião de querosene na outra. Hopper inicia sua jornada, mas logo se depara com uma barreira invisível. O ar da caverna é muito úmido e estranho. O arqueólogo fica um pouco assustado com isso, mas dá um passo em direção ao desconhecido. Dois dias se passam e Jack e Taylor ficam preocupados porque o professor ainda não voltou e nem os contatou. Eles decidem ir até ele, mas para chegar às montanhas precisam de um SUV. O único disponível pertence a Kara, amiga de Taylor, que está apaixonada por ele há muito tempo. Jack convence o rapaz a ligar para a garota, pois eles não têm tempo de procurar outro meio de transporte. Kara concorda em levar sua paixão para as montanhas na mesma hora. A irmã mais nova de Kara, chamada Vives, também se junta a eles. Ela está trabalhando em um projeto escolar de arqueologia, e explorar a caverna misteriosa é exatamente o que ela precisa. A garota traz sua câmera e começa a registrar toda a viagem. Taylor diz a eles que o professor Hopper está procurando por algo na caverna. À medida que se aproximam, Vives fica mais animada e decide trazer consigo seu colega de classe chamado Ferb, que está a ajudando no projeto. Porém, o garoto só topa ir porque está apaixonado por Jack. Não demora muito para encontrarem a velha van abandonada nas montanhas. Os jovens trouxeram muitas câmeras e estão registrando cada momento de sua jornada. Taylor encontra uma foto dos hippies desaparecidos dentro da van. No verso da foto está escrito que eles são da família Hopper. Isso significa que o professor não estava apenas procurando hippies perdidos, mas também seus próprios pais. Os jovens se perguntam por que eles abandonariam o filho e se aventurariam em uma caverna perigosa. Enquanto eles investigam a van, Ferb acidentalmente tropeça em uma corda velha, que os leva até a caverna, para onde provavelmente os hippies foram. Eles seguem a corda e entram no buraco, onde se deparam com o penhasco íngreme. Ferb fica para trás com um walkie-talkie, enquanto os demais descem usando equipamento de escalar. No meio da descida, o cara sente uma névoa densa, sendo a mesma barreira invisível que o professor sentiu antes. Falando do Hopper, assim que ele atravessa a parede invisível, o cowboy começa a se mover e o professor o segue. Mas quando olha para trás, nota um estranho brilho vindo do lado de fora da caverna. De repente, podemos ouvir gritos assustadores vindo das profundezas, deixando Hopper assustado ao ponto dele correr para fora. Quando chega na superfície, se depara com a noite escura, o que o deixa bem intrigado, já que entrou de manhã cedo e ficou na caverna apenas por alguns minutos. Hopper não consegue encontrar seu cachorro e corre para o carro, mas seu SUV está coberto de galhos e seus documentos desbotaram, como se tivessem sido deixados no sol durante anos. Hopper olha em volta e se depara com o carro de cara, também coberto de arbustos, como se já estivesse ali há muito tempo. O professor vê a mochila de Jack no porta-malas e percebe que os alunos vieram resgatá-lo e o seguiram até a caverna. Hopper volta para a caverna e espalha bastões de neon pelo caminho. Um deles fica pendurado na barreira invisível. Enquanto isso, os jovens chegam no fundo da caverna. Eles também ouvem aqueles sons assustadores e as meninas ficam com medo e com vontade de ir embora. Porém, Taylor insiste que continuem procurando pelo professor. Jack ignora e decide partir por conta própria, mas assim que começa a subir a corda, ela se rompe, fazendo com que caia nas pedras e acerte em cheio na perna de Taylor. Todos começam a suspeitar que Ferb cortou a corda como uma brincadeira e tentam falar com ele pelo rádio, mas o garoto não responde. Eles ouvem ruídos estranhos ecoando pela caverna, como se alguém com um walk-talk estivesse se movendo. A pessoa intercepta o sinal de Taylor e implora por ajuda com a voz bem abafada, parecendo bastante com a voz de Ferb. Os jovens ficam apavorados e, como não conseguem escapar, decidem adentrar ainda mais na caverna na esperança de encontrar outra saída. Depois de muito caminhar, eles finalmente acham uma, mas é necessário escalar um penhasco íngreme enorme para chegar nela. Os jovens notam uma luz estranha do lado de fora, que os deixa ainda mais confusos. Cara sobe em uma pedra e vê uma corda pendurada, mas assim que olha para baixo, vê algo horrível que a faz ficar estérico. Taylor e Vives também vão ver e ficam desolados ao verem Ferb caído sem vida no chão. Parecia que o menino havia tentado descer até a caverna, mas alguém cortou a corda, o fazendo cair e quebrar o pescoço. A câmera de Ferb estava gravando esse tempo todo, e os jovens decidiram assistir a filmagem para descobrir o que aconteceu com o menino. Enquanto esperava por seus amigos, Ferb passou um tempo lendo um livro na Van Hippie, que contava a história de conquistadores espanhóis em busca de uma caverna contendo um lago, com uma água capaz de curar os mais terríveis ferimentos e doenças. Misteriosamente, todos da expedição desapareceram sem deixar qualquer rastro. Com a chegada da noite, os jovens ainda não haviam retornado. Então, Ferb decidiu se trancar na van e ler o diário de Hopper. Acontece que a irmã do professor estava muito doente. Então, seus pais, junto com ela, partiram em busca do lago de cura na caverna. Quando chegou a manhã, Ferb percebeu que ninguém sabia onde ele estava. Por isso, ninguém viria ajudá-lo caso acontecesse alguma coisa. Então, depois de alguns dias, após ficar sem comida e água, ele decidiu descer à caverna em busca de seus amigos. Durante a descida, a corda rompeu e ele caiu de uma grande altura. Depois de assistir a gravação, todos ficaram horrorizados e se perguntam como Ferb pode ter sobrevivido do lado de fora por vários dias, sendo que estão lá há apenas 15 minutos. Jack diz que apenas Cara pode escalar até a saída, pois é a única que não está ferida ou cansada. A garota fica furiosa e culpa Taylor por tudo. Ele admite seus erros e pede desculpa, mas nada disso alivia a tensão do momento. Taylor incentiva Cara a escalar rapidamente e procurar ajuda. Antes que ela fosse, Vives coloca uma câmera nas roupas dela para que pudessem ver a situação lá fora. Todos ficam intrigados com a luz estranha no topo e especulam que poderia ser o sol brilhando. Então talvez um único segundo na caverna corresponderia a um dia na superfície. O que explica por que Ferb passou vários dias lá, enquanto para eles foram apenas alguns minutos. Quando chega no topo da caverna, ela sente uma mudança na densidade do ar. A paisagem se transformou completamente. Toda a vegetação agora está seca e é quase impossível respirar. Cara tenta captar algum tipo de sinal, mas não consegue. De repente, uma terrível tempestade de areia aparece no horizonte. E quando olha para o céu, ela avista um objeto de formato triangular bem estranho que a deixa bem intrigada. Cara rapidamente desce de volta para dentro da caverna e conta tudo o que viu para os seus amigos. Mas eles não acreditam, já que para eles ela ficou apenas alguns segundos fora da caverna. Cara insiste que passou pelo menos meia hora lá e andou bastante. Para provar que está certa, ela mostra o vídeo que gravou. Taylor também mostra a gravação de sua câmera na caverna, revelando que o tempo dentro e fora dela se move em velocidades diferentes. Além disso, os flashes de luz são de fato os amanheceres e entardeceres. Então, eles já estão na caverna há vários anos terrestres. Isso também mostra que suas cordas de escalada não foram cortadas por ninguém. Elas simplesmente se desgastaram com o tempo. Para que consigam sair, Cara terá que subir novamente e jogar a corda para seus amigos. Enquanto a garota descansa antes da nova subida, Taylor decide assistir o vídeo de Ferb mais uma vez e percebe que quando o menino caiu no fundo da caverna, ele ainda estava vivo. Ferb tinha recuperado a consciência e até atendeu o pedido de ajuda de Taylor, mas uma pessoa desconhecida se aproximou do menino e o executou. Essa cena é terrivelmente dolorosa para os jovens. Isso os faz perceber que a caverna é ainda mais perigosa do que eles pensavam. Cara escala novamente, enquanto Taylor fica de olho no túnel por onde o agressor que executou Ferb poderia aparecer. Vives e Jackie assistem ao vídeo de Ferb novamente e fazem uma descoberta horrível. No vídeo, fica claro como o sol muda constantemente sua trajetória, mostrando que, na verdade, a cada flash de luz se passa um ano. Como os jovens passaram algumas horas na caverna, milhares de anos se passaram na Terra. Todos ficam em pânico com a descoberta. De repente, um tubo de metal aparece na caverna e se transforma em uma escada. Os jovens presumem que são pessoas do futuro tentando salvá-los. Cara pula na escada e sobe até a saída, mas então um ser gigante em um traje espacial aparece e começa a descer os degraus. De repente, um homem das cavernas sai correndo das profundezas da caverna. Ele ataca a criatura de traje espacial e tenta remover seu capacete. Lutar em um traje espacial não é fácil, mas o alienígena consegue se virar. Mas o gigante consegue neutralizá-lo com uma coleira especial. Os adolescentes ficam assustados com a luta e fogem pelo túnel para se esconder do alienígena, que pega sua escada e os persegue. Nas profundezas da caverna, os amigos encontram os pais de Hopper sem vida. Eles estão presos há muito tempo, mas ainda são jovens, pois o tempo na caverna passa muito devagar. Em outro canto, os homens das cavernas rodeiam um cowboy e pegam sua pistola. Quando as meninas se deparam com eles, rapidamente fogem por um túnel, enquanto Taylor fica para trás para segurá-los. O garoto pega uma pedra e ataca primeiro, mas acaba sendo cercado. Um dos agressores agarra Taylor e bate a cabeça dele em uma pedra e tira sua vida. Depois disso, os homens das cavernas vão em busca das meninas, que se escondem atrás das pedras, conseguindo se livrar dos agressores. Kara volta para ver Taylor e lamenta a perda de seu amigo. O gigante no traje espacial enche um frasco com água do lago subterrâneo. O alienígena já estava prestes a partir, mas não quis deixar Kara e Taylor naquela triste situação. Ele tenta pegar Taylor, mas a garota não confia no gigante e tenta impedir. Ele arrasta o garoto para o lago. De repente, um homem das cavernas com uma tocha na mão aparece e tenta atacar os estranhos com fogo. Mas o gigante o derruba com um golpe poderoso e protege os adolescentes. Taylor recupera a consciência, mostrando que o alienígena estava ali para os ajudar. Mais homens das cavernas aparecem e cercam o homem no traje espacial, lhe atacando de todos os lados. Um dos homens das cavernas o agarra por trás, remove seu capacete protetor e lhe golpeia. O homem fica com dificuldade para respirar, mas continua lutando. Kara corre para ajudá-lo e lhe entrega uma segunda coleira de contenção. O gigante então desarma o selvagem restante e cai no chão quase sem vida. O homem mostra aos jovens alguns relógios holográficos em seu pulso. Todos o rodeiam, e com suas últimas forças, ele projeta as notícias sobre seus desaparecimentos em forma de holograma. Podemos ver um jornalista noticiando o desaparecimento dos adolescentes nas montanhas. Vários milênios se passaram desde então, e os humanos tiveram que abandonar a Terra quando ela se tornou inabitável. Eles construíram uma enorme nave triangular para voar até Marte, sendo a mesma que Kara viu quando subiu à superfície. Depois de mostrar esses fatos para os adolescentes, o gigante não resistiu aos ferimentos e faleceu. Todas essas mudanças incríveis na Terra aconteceram no curto período que as crianças estavam na caverna. Os humanos evoluíram e agora falam uma língua completamente diferente. Os jovens ficam desolados quando percebem que seus entes queridos haviam partido. Mesmo com tudo isso, eles ainda querem voltar para a superfície. De repente, os jovens avistam a mochila de Hopper por perto. Taylor sugere encontrar seu professor porque só ele saberia o que fazer. Armado com sua pistola de cowboy, ele se aventura sozinho mais fundo na caverna. Uma garotinha da caverna estava derramando água do lago mágico sobre eles, os fazendo recuperar a consciência lentamente. Taylor finalmente encontra Hopper, que estava gravemente ferido e apontando para uma parede brilhante. Aqui descobrimos que o tempo desacelerou ainda mais em certas partes da caverna. Uma terrível batalha estava acontecendo entre conquistadores e nativos americanos, mas era tão lenta que os movimentos deles eram imperceptíveis. Esses foram os mesmos conquistadores que partiram em busca da fonte mágica e nunca mais voltaram. Hopper diz que toda a caverna é um sistema criado para proteger a fonte. Cada camada é mais lenta que a anterior. O garoto tenta levar o professor até o lago de cura, mas Hopper diz que não há mais tempo. Taylor então deixa o professor com seu revólver e corre para encontrar as meninas, que estão o esperando no lago. Enquanto isso, Hopper é cercado pelos homens das cavernas. Jack consegue curar seu machucado na perna e decide mergulhar Ferbe no lago na esperança de revivê-lo. Os jovens rapidamente acendem o querosene, agarram a escada dobrável gigante e correm em direção à saída. As chamas não detêm os homens das cavernas. Quando chegam na saída, os jovens percebem que o flash de luz não está mais piscando lá fora, indicando que algo terrível pode ter acontecido na galáxia. Porém, eles não têm tempo para pensar nisso. Ela é agarrada por garras estranhas que a puxam para cima. A garota luta para se libertar. Taylor tenta ajudá-la, mas os selvagens conseguem derrubar os jovens desativando a escada. Cara é puxada para cima e uma máscara de oxigênio é colocada em seu rosto. Ela consegue ver seus amigos congelando no tempo enquanto caem. De repente, misteriosas cordas surgem e os agarram. Depois disso, elas entram ainda mais na caverna para salvar os outros. Ferbe recupera a consciência debaixo d'água na piscina. Os jovens emergem em uma nave espacial. Com a Terra aparecendo na janela. Hopper, seus pais e sua irmã também aparecem vivos. Carla, Jackie e Taylor se aproximam e explicam que muita coisa mudou no mundo. E agora toda a humanidade está voando para Marte, pois a Terra não tem mais condição para abrigar a vida. E esse foi o recap do filme A Caverna, que foi lançado em 2017. Minha nota para ele é 8 de 10. Comente sua nota também e diga o que achou. Se gostou desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela também. Tenho certeza que você vai gostar. Espero você lá.